A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que você está fazendo aí? O que é que você está chorando, Zeca? Olha aqui. Você vai lá pra porta da rua. Fica esperando seu pai. Quando ele chegar, você conta tudo pra ele. Quero ver o castigo que ele vai te dar. Capeta! A CIDADE NO BRASIL